Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Tchau! Carlos, valeu pela... Ele não gosta que o espanetone tenha creminho dentro. Não, 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 tem que ser espantante com o segredito. Nossa, estourou o Hunter, velho, meu Deus! Você viu que delícia que foi? Você estoura os braços dele, velho. Ficou da hora, velho, adorei. Eu posso falar que é da hora mesmo, é bom, velho, vocês matarem esses putos malditos. Muito legal, vai ter até que me sair aqui. Fizeram uma Gabizete? Fizeram, fizeram Mas peraí Ela já não tinha sido feita Dois anos atrás Gabizete Nossa, olha isso Cheio das coca, mano Cê é louco, véio Valeu aí, Xande, tamo junto Irineu, Shai A Browsette já existe O David Sadgamer é a Internet Explorer Chan Browsette, Browsette Browsette Tá, cê falou que falta uma porta pra abrir Valeu aí, Tejer É lá no início Assim que cê volta pra mansão E tem aquele corredor que tem O Enigma dos Quadros lá A sala do Enigma dos Quadros Tá, eu acho que eu lembro, mas eu talvez não lembre o que eu lembro Vamos tentar lembrar Eu acho que cê não entrou lá não, velho Pelo menos cê não pegou Ai, tem Hunter aqui me caçando, véio Deusa A mansão tá montada Muito obrigado, muito obrigado aí, querido Melhor reação desse tempo Vivo Lee, você vai fazer 15 essa terça Primeiro parabéns Primeiro parabéns, segundo não te chupo não Que? Que? É que eu falei Vivo Lee chupando se você for maior de 18 Eu? O que que eu posso fazer? Não tô jogando, cara Salva! Nossa, que filha da puta Não dá Mano, eu tei esses bichos crocos O gato, eles tão chegando Eles já chegaram Nossa, o Fanta doou 13 cocas O Vomir doou uma coca e o Irineu doou mais 3 coca Valeu, galera O loco, o Fanta doou 13 cocas? Pô Ele é contra Ele tá vendo a casaca aí Ele é Fanta? Como assim Fanta faz parte da coca? Eu sei aqui, tipo, é só pelo troco Oh, mas o Kita sempre Eu espero que esteja vindo no camisar Suquita Como é que era aquele outro lá, que era um de limão, mano? Não, aqui não é o camisar Sprite Não Soda Soda Simulator, como é que é? Soda Drinker Pro Soda Drinker Pro Ué, que é isso? Ué, que é isso? Nossa, eu explorei Não, nossa, não era aí não, velho Vai pelo corredor Obrigado, maravilhoso Valeu Vai pelo hall principal E entra à direita Da deal Quando você estiver olhando de frente Para a escada Peraí, repete Ah, porra Repete Quando você estiver olhando para a escada Que leva para o segundo andar Lá no hall principal Vai para a direita Porta azul Tá, entendi Inclusive vai ter aquela sala das ervas Nesse caminho Aquela que eu falei Que quando você voltava Tinha zumbi Você não pegou as ervas Você vai poder recuperar a tua vida Pelo menos Menos mal, tô precisando disso Tá pegando Valeu aí, Alexis Grande, gostoso Você que é, mano O rei dos Big Mac Alex, amanhã às 4 e meia da manhã É nóis, hein Valeu aí pela coquinha camijosa 4 e meia da manhã Até amanhã às 4 e meia da manhã Deu mundial de LOL Mas isso não é jogo Aham Ué, na Coreia, ué É 4 e meia da manhã Jogo, véi Nossa, nem fudendo Eu fui dormir Ai não, tem aranha Passa correndo Passa correndo Cadê o Caju? Chama o Caju aí Que ele vai gostar de ver isso aqui Uma aranha peluda Olha o bicho bonito, hein Ó Cara bonito, hein Pedro, valeu pela coquinha, mano Tamo junto Ah, então Ô Gavis Tem uma porta de metal aí Nesse corredor Cheio de portas Que tem os zumbis E tem as ervas Ué Ah, tá É a primeira porta aí Quando você sai das aranhas Beleza Valeu aí, Pedro Pela coquinha Tamo junto Tem os 3 zumbis Então Se você quiser a mão de erva Você mata eles e pega Tem bastante erva verde Opa, aqui a gente vai na 12 Aqui a gente vai na Erva verde Onde o maldito Aqui a gente vai no maldito Finaliza Opa, tem mais um troll aqui Chega aí, chega aí Tá vendo Tá vendo aquela lua Que brinda lá no céu Se você jogar perto de mim Eu vou estourar seus miolos Que caralho Não, não, não Acabou a munição Não vai morrer É preciso zumbis, velho Ah, mas vai É o que tem que fazer Ah, ele vai Ele consegue fazer esse preso Nossa, tem erva pra Boçanha aqui Não, mas ele vai recuperar a vida Ele chega lá e morre, velho É ironia isso aí, velho Caralho, vamos lá Valeu, Enid Mas a vida é cheia de ironias Gabriel, se ele é travando Diminui a qualidade, mano Que vai melhorar Cara, pra ser sincero O site tava travando Caralho Aqui não Aqui não Aqui só tem um delay Só, gigante Mas travando Só não É, o Gabs tirou da amarelo também, né A gente tá no Discord sim O Alexis Só que tava dando um monte de merda Com o Discord, velho Então a gente Decidiu abrir o Macau Ai Ah, mas o Alexis Tava o Macau Ah, puma fodeu Agora fodeu O que, cara? Agora fodeu pra caralho Ah, é Tem um Hunter Nesse corredor, velho Eu percebi É um que campera, velho Putz Cara, o que eu tenho que fazer agora? Eu tô perdidaço, velho Não, agora você continua Sendo esse corredor Que você vai andar naquela porta Que eu te falei Que não entrou Ah, tá Tô aqui mesmo Olha, ele tentou Ele fez o ataque instantâneo lá Ah, o TG Deixa eu só terminar de falar aí Que eu vou contar uma paródia Enquanto o Silvante Ai, caralho Lá vem Fodeu porque eu tô sem... Ah, é coisa simples É que, tipo assim Sabe naquela hora Que eu falei Que a gente ia jogar CS E tal Ontem Eu entrei na partida Sabe como é que era o nome Do filho da puta Chitado? Adivinha Tá escuro pra caralho Aqui, mano Monange Rosa Tem que ligar Tem que ligar uma luz aí Monange Rosa Como é que é? O cara colocou o nome De Monange Rosa Ah, não Monange Rosa É, eu vou mudar O meu Nicarishim Pra Monange Azul, cara Ah, ô Gabs Tomara que você tem espaço No teu inventário Aí eu falei Mano, o TG Tá vindo chutar Contra a gente aqui, velho Porque tem munição Tem munição de Magnum E... São dois índices importantes Capaz de eu jogar CS Todos os dias Pedro, Gabriel, Moldeco E Carlos Valeu pelas coquinhas Gente, vamos tentar Não desfocar muito Monange Azul TG Oi A Riot Tive a fazer uma skin Só pra você Sabe qual? Sabe qual? Lá vem A Aurélia Um garoto Propaganda da Monange Olha, não me parece Uma ideia não Você foi no baú Você tem que ir no baú Você acha que você não tem espaço Pra pegar as coisas que tem J.K.Minsk doou Nove coquinhas E ressurgente Doou mais três coca Valeu aí, queridão Tamo junto Janjão Janjão Eu confundo você com o Janjão do canal Pera aí Valeu aí, obrigado Ressurgente Pera aí Eu tenho um canal Ué E eu acho que eu sou o único Janjão Que tem um canal chamado Janjão Então Eu acho que você tá falando de mim Eu acho Ah, achou a caixa certinha aí O Gabs decorou aí onde tá a caixinha Profissa, mano Ah, pena que você vai pra pior parte daqui a pouco Não, o disco você guarda Não, o disco eu vou guardar E a bateria eu preciso usar no elevador A bateria você vai ter que levar Tá, então eu vou guardar a bateria E aquela manivela também Oh, você disse dança da manivela? Hum, é essa aí mesmo A dança da motinha Aquela manivela você vai ter que levar, velho Ok Porque você vai ter que desligar a água de um lugar E aí ativar o outro elevador Tem todo um mecanismo aí que tem que fazer Coca-chow, Coca-chow Caralho Meu Deus, que isso, velho Nossa, Dr. Curtina Janjão Sax Dr. Curtina Janjão Sax Pumazete Pedro Henrique Val Pumazete Saque, 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 saque Valeu aí Pumazete Pumazete Aliás Roxo no chat Significa que é mod Não Não Significa que é você mesmo Ah, tá Eu achei que alguém era mod Se acharam mais especiais do que são, né? Brincadeira Não, não é isso É só pela piada lá A piada A piada que é verdadeira Valeu aí, Xande Pelas coquinhas TG, te fizeram uma pergunta ali Eu não tô vendo Tá bom TG, viu o artigo estranho que postei no Discord? Foi um cara chamado Nid que falou isso Artigo estranho que eu postei Eu não sei, cara Eu não vejo o Discord Não o server do Gabs Você pegou todos os itens lá, Gabs? É aquela sala Eu peguei um item Um livro E falta pegar o... A munição, né? A munição É, eu vou pegar agora Agradeça-se me mencionar E onde tá esse negócio Pra dar uma olhada Monange Rosa Valeu aí pela coquinha, mano Tá, pronto Ativei Ah, eu falto... Ah, achei Eu tenho que ter mais rounds Tá, achei Daqui a pouco vai ter Zet de todo mundo Pelo visto É, Jean-Jean Zet TG Zet Ah, que Zet o que é? Ah, Zet Zet Ah, por que vocês não tentam focar um pouquinho mais no jogo? Tá bom, tchau Porra Caralho Camijojo, valeu pela coquinha aí, mano Tamo junto Ok, eu voltei pra sala dos quadros agora Ah, não tem nada na sala dos quadros Agora é voltar, velho Bora É ir lá pra... Pro parte Fazer o... Fazer os esquemas com a bateria Que é na manivela Ah, lá, velho Ah, nossa... Eu não acho o Crash engraçado Eu tava achando que o elevador era... Ah, vai se fuder, velho Ah, eu vou Ah, tinha um Hunter ainda Na saída Lógico, né? Filho da puta Você sempre tem que ter, né? É Você sempre tem que ter, né, garoto? Deixa pra lá Puta Bruno Henrique, aí, valeu pelo follow, mano Nossa É nóis O bicho correu Sério, eu não entendi O bicho ficou muito na tua cola, velho Quer ajuda? Peraí, tem coisa aqui, não tem? Acho que tem coisa aqui atrás Nessa sala aí? Não, aqui atrás Eu lembro, tinha alguma coisa aqui É, aqui mesmo Nossa, tá cheio de erva aí, cara Você não pegou nenhuma das ervas dessa área Vermelha, verde, azul Tá cheio de erva aí Eu peguei, eu só deixei as azuis pra trás Ah, eu vi Valeu aí pelo follow, chão Eu vi erva vermelha e verde aí, velho Você viu? Uhum Assim que você sai ali, bem no cantinho direito da Jill Tem três ervas verdes e duas vermelhas Tem três ervas ali, cara Não, não Caralho Se bem que você não matou os cachorros, velho Ô, demônio Caralho, valeu pelas coquinhas aí Lu, Mogueco, Pedro Henrique E orgia, via Mano, você que tá com esses nick Pelo amor de Deus, para, velho Orgia Ah, agora eu vi as plantas aí, velho Agora eu vi as plantas aqui Orgia é vida não Orgia gera vidas É diferente Raduan, jaze Doou também umas coquinhas, valeu aí Juiz, valor também Luiz, valor, né Valeu aí, mano Tá, agora eu vou misturar tudo Agora você tem uma boa quantidade de vida aí Caraca, você não pegou, velho Essas vidas aí Eu não tinha visto, velho Tá bom escuro aqui pra mim Nossa, mas dá pra ver um pouquinho Dá pra ver porra nenhuma, velho Nossa, ainda tem mais ainda Caralho Tem, tem, ó É uma das salas que mais tem erva no jogo Valeu, Deusa Mil Pelas coquinhas e pelo joinha aí Tamo junto, querida É nóis Nossa, acho que agora eu peguei tudo, né Pelo amor de Deus Caralho, entupriu o inventário Eu vou precisar Ah não, eu vou gastar a bateria, tá certo Valeu aí, Janjão E peraí Monã de Rosa, valeu aí Oi Nossa Mano, volta pra mansão Você esqueceu uma porta pra abrir Monã de Rosa Não, ó Gav É sério É importante Porque se você não abrir a sua última porta Você não vai pegar a Magno Puta merda Onde que tá essa porta? Valeu aí, Palmitão Novec e Valmir Obrigado, querido É aquela sala que tem... Tá ligado aquela salinha... Você que saputaria com você Você viu que tinha um código? Que tinha uma porta e lá tinha um código Uma porta e um código? Acho que eu lembro Mas eu não lembro Antes dela É tipo no segundo andar e vai pela esquerda Segundo andar e vai pela esquerda É, aí passa o corredor e depois tem outra sala E tem... A esquerda dela, não a minha esquerda, né? Não, a esquerda da Jill Russian Kill e J.K. Minsk Valeu aí pelas coquinhas, mano É que eu lembrei porque você... É porque você não descartou a chave E tipo, quando você gasta a chave em todas as portas E descarta, então falta a porta pra você abrir Gabriel Bezerra, eu respondo a sua pergunta Se você for maior de 18 Pode perguntar ele, né? Fica à vontade, mano É porque é difícil lembrar, né, Vammer? Essa mansão aqui é tudo... A do remake é um pouco pior pra lembrar as coisas Porque tem lugar extra Sério? Tem lugar extra no que é o porra? Sim, a mansão foi refeita no remake Tem salas que não tem aí no original Ah, aqui tem Hunter, velho Não dá pra voltar pra cá Meu Deus Vou jogar Outlet 2, sim Eu vi sim ele, né? Eu vi sim, mano Até comentei com você lá que eu achei da hora, mano Gabs, o Life is Strange 2 você já viu? Não, nem o primeiro joguei ainda Boa noite aí, um bando de números Então deixa pra lá Bando de números É porque, às vezes, a galera faz a conta e fica só os números Nossa, não é aí não, velho Não? Você tem que ir lá no hall principal, velho Ah, mas eu prefiro ir por aqui Porque lá tem Hunter, velho Valeu, Palmitão, pelas coquinhas, mano? Palmitão Marcelo e Ricardo, valeu Você é o nosso seguidor número 230 Tamo junto, velho Valeu, mano Só nome fálico aqui Não, 231, perdão Nossa, cara, para pra pensar que foda, mano Você, você mesmo Você é muito foda Você é o 231, cara Nossa, você vai guardar esse número pra sempre Porque você vai Puta que me pariu Não acredito Eu fui o 231 Genial Nickname Indie Channel Eduardo Mir... Meu Deus, cara Eduardo... Agora só tem coca no chat Eduardo Miranda Indie Channel S2GD e Faustão Valeu, pelas coca Oh, fuck Oh, tem coisa aqui S2GD e Faustão Aqui é onde? Ah, tem clipe aqui, mano Eu shippo, hein Ah, novo branch É de pistola, mano Sei lá Você pegou, né? Eu peguei Ô, TG Oi Que porra de imagem é essa? Agora que eu consegui olhar É a Balsete Só que é um homem Valeu aí, bando de números pelas coquinhas E Gabriel Bizerra aí Gabriel Ramon Gabriel Bizerra e Gabriel Ramon São dois, Gabriel E três Gabriel Samuel Três, Gabriel Dono Coquinha Caralho Somos quatro, galera E tem um quarto Gabriel que foi do céu Pareceu o Manuel Deixa quieto Eu já ouvi muito isso Quando era criança Nossa, mano Precisa que ela está com o celular Putz Agora achei a porra da porra Ah, saló Não, achei o hall principal Ah, hall principal Ah, se dá a volta simplesmente Vai pro corredor da esquerda da tela Putz, eu lembro que tem Hunter aqui Vai pelo corredor que não tem Que está vazio É, é porque eu não lembro qual era o vazio Só que na outra sala Você vai ter que passar por aquele outro lado Acho que você deixou vivo Ainda bem que eu tenho um bala Vai lá, Palmitão Boa noite aí, mano É, tem esse aqui que ficou vivo Caralho Ele está vindo devagarinho Vê esse puto ainda Dá para tirar na cabeça dele? Dá Não, pior que não Fudeu A melhor coisa é torcer para ele não pular Você está olhando o Discord? Não, não dá Eu estou jogando Ah, tá Eu estava jogando Estou olhando agora Mas... Passei Caraca, quase foi risada do caju Tomei um risco de passeio Aí, pronto Achei Oh, mano, eu estou com fome Mas eu já comi, velho Valeu, Xande Valeu, comitão Valeu, Gabriel Bezer Valeu, Foto.ez Tamo junto Quando é que tu não está com fome Nossa Levou o tapa na perna Agora mata Agora mata esse cara aí Como? Estou sem munição Porra, mais um tiro Um tiro de 12 E você matava ele Não tem mais tiro de 12 E de bazuca? Nem estou com a bazuca equipada Ah, meu caralho Se bem que eu vou pegar o Magno agora Orders have a field Ah, agora eu peguei Shell Tem munição de 12 aí Ah, tem um puzzle nessa sala aí Mais um Tem um cara aí com um nick bem family friendly Um nick bem da hora Ah, sim Doutor Cortina, valeu aí, meu querido Tem que estar do nada Estendido Tem que estar do nada Mano, se for só Olha, mano, o nego é doente Sério, sério Se for só uma pessoa Que está fazendo esses nick Por favor, para, velho Já deu Já foi muito, velho Ontem, hoje Já está ótimo Nossa, mano Aquela Tem uma coisa Ele parece uma WP Mirando ali na porra da sala Ah, acho que são Mr. Corujão TNF aí Obrigado, meu querido Valeu pelas coquinhas aí, velho Tamo junto Várias coquinhas, por sinal Nem deu para contar quantas aqui, velho Nossa, muita coquinha Obrigado, velho Nada de importante Nada de importante Ah, tem link ribbon aqui, velho Ah, não Isso aqui é Magno É, mas ele não entendeu ainda o puzzle Nossa, eu já vi Ah, eu lembro, eu lembro dele É, ele é legal Esse daí Ah, você não pegou a munição de Magno, Gabs Ela está na mesa aí Ah, não posso pegar porque eu estou sem espaço Não, pega A Magno junta com a outra A Magno Vai juntar com o tambor que tem aí já Boa noite aí, Xande Tamo junto Tambor Valeu aí, Lertz, pelo sub O cara que é feio pra caralho Essas munições O Lertz, ele veio Ah, eu não acho tão feio Ah, do R3 é mais bonita Ah, não Do R3, sim Eu e do R2 também Porque eles fizeram aquela Magno Tipo Desert Eagle É a Magno que eu não curto tanto não Eu não sei lá Eu sempre gostei da .45 Eu acho mais ela style É que aquela Magno ali Eu lembro sempre que tipo Você nem usa muito ela Você só usa contra o Mr. X Só essa Magno Ah, safradinho Opa, mancou? Manjei Mas eu não posso pegar Porque está no lugar errado Aí está na Gizem Aí é foda Vou chegando Bom jogo aí pra vocês Valeu, Carlos Nossa, a senhora saiu O Hunter estava do meu lado Quase que eu fui mordido Pelo puto É, se você É pena que você não tinha bala Se não você já matava Você não tinha que se preocupar Com esse cara aí Pois é Vamos lá Vamos lá Mais um pouco GG Nossa, mas eu estou com dó É do mal Porque a internet dele já é lenta Aí com essa porra do Discord É, então Bem treto Valeu aí, Brendo Pelas três coquinhas Obrigado aí, Carlos Pela última coquinha Tamo junto, velho Boa noite, observa Essa é a Magno? Não Você vai pegar a joia vermelha Você já sabe onde tem que levar Eu tenho que pôr no zoio da goiama Aí você pega a Magno Agora onde fica o zoio da goiama Tem que lembrar É, naquele Hunter Que você levou o susto Naquele Hunter Que eu também levei o susto Os olhos do 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 O Tigre de Tigre Pro Tigre Tigre de Tigre Alcúrculos verde pra verde Aduan jaz aí também Doou umas coquinhas pra nós Muito obrigado Tanta coca Tenho pena Dos vasos sanitários Farmacia Ah não Farmaciófale Ai carai Ai mano, chega Carlos Levy Valeu pra mais uma coquinha Caraca O Carlos Ele tá na saideira Das coquinhas O bom Que eles fizeram Uma coisa super bacana Nesse Nesse chat Aqui Fizeram a mesma coisa Que em outras plataformas Novas Eu tenho que lembrar Pra onde Que bota Os olhos da goiaba Quando alguém Manda a mesma coisa E diminui o chat Pra uma mensagem Só Já que é tudo igual Ah não Vou fazer o seguinte Deixa eu terminar É aí mesmo Você tá indo Na direção certa É que eu vou tirar Uns bagulho do inventário Porque eu quero fazer Um esquema aqui Eu vou precisar Se bem que eu Não tenho certeza Se você Eu não entendi Eu testei aqui Não aconteceu o que eu esperava Não O que você queria dizer O Moran Não Por exemplo assim Quando você vê Alguém dizendo Tipo não sei quem Mais alguma coisa Mais não sei o que Entendeu Quer dizer que duas pessoas Mandaram isso Assim ao mesmo tempo Aí em vez de deixar Uma separada Você faz uma mensagem só Pra não ficar muito grande Entendeu Deixa eu ver Por exemplo Se você mandar E aí ao mesmo tempo Entendeu É que eu É que eu não criei Alguém de vocês criou já Não Não Valeu aí Óculos Verde Daniel Obrigado aí Pelas coquinhas Eu não gosto de ficar usando Minha conta de celular Eu tô indo Eu tô indo pra direção Eu tô indo pra direção certa Agora deixa eu ver Quando carrega a porta Ou sei lá Um moleque caro Você tá indo Você tá indo certo Eu só não Ah e tem esse cara Parado aí também Esse Hunter parado É o mais estranho Engraçado do caralho Eu sempre driblo ele Mas tem que ver Se ele é muito ligeiro E consegue me acertar ainda Não sei como Gabriel Bezerra Sentia-me por favor Tô vendo semifone Vão achar que eu tô vendo Será que eu sacaneio Será que eu sacaneio O Gabo é possível Ele tá ligado antes de coisar Eu a gente só falou de começo Ah eu já achei Acho que eu sei onde é a sala Já achei aqui Achou? Eu acho que eu achei Acho que eu lembro Não esquece Não, não Você foi pra área 7 E depois você voltou Eu sou boa, desculpa Tá na Disney Certeza Caralho Mano, eu tô com fome Eu achei que a Zera é frica Eu não falei nada agora Eu dirava que você ia falar alguma coisa Eu não falei nada Olha só A Record estava em live de debate E recebeu 500 reais de superchat Umas três vezes Os cara é doente Os cara é doente da cabeça Pra fazer isso Doar pra Record E provavelmente a mensagem E provavelmente a mensagem Deve ser tipo Ele não Ou tipo alguma coisa Tipo Tipo Ele não Ou Bolsonaro 17 Um dos dois Ou PT lixo Alguma coisa assim É Provavelmente Os cara doente Quanto fazer essa bosta Boa noite Aí, Brenda Já me virou Virou esquerda ali Já tinha o tiozinho esperando ali Ah não Eu vou voltar Virou esquerda ali Já tinha o seu games É Eu já gastei muita Porra Sabe qual é o foda Desse jogo também Mano Que torna mais difícil Foi reto Não tinha ninguém Porque todo mundo Estrela Porque quando você toma Dano O personagem não esboça o dano Você tem que ver pelo menu Já nos outros Quando você toma dano Já mostra O cara é vermelho Ele corre Não O Mr. Corujão A gente não tá O Mr. Corujão A gente não tá falando De política A gente tá zoando Política É diferente Eu já cansei de brigar Por conta de política Já deu na Parabéns Você tem a Magno É boa contra Hunter Também Um disparo mata Mas a GL Não é melhor Mãe de quem? Ah A GL é boa Se for com a Munição ácida Com a ácida A Tio Magno Eu posso atirar nos caras E eles morrem Num tiro só É isso? Uhum Mas a munição é rara Então Pensa bem Antes de gastar Coach Python Prefiro Agora posso ir lá pra fora Agora sim Você descartou a chave Inclusive Essa aí Essa aí é a pistola Que diz que tudo na vida Assim você se atira Com a Magno Sim Filha da puta Filha da puta Filha da puta Eu acho que eu não vou tocar esse sejo Eu só fiz pelo roer Desculpa pelo bocejo Desculpa pelo quê? Pelo bocejo Ah tá Eu sei o que tu entendeu Ah não Odei esse cara Gastou tipo 5 balas No bicho morto já Ah tá Ele deu luz Ah tá Ele deu luz Dá por certo Valeu aí Carlos Pela coquinha Nunca joguei dele Ivo.EZ não Nunca joguei esse jogo não Ah e perguntaram aí cima Coloca o teu refavorito Só que o Gabs quase nem jogou É Praticamente tô jogando Pela primeira vez agora mesmo Zerando na verdade Eu quero ver ele jogar o 3 mano O 3 é o que eu mais conheço Entre aspas Porque eu vi um amigo meu zerando Muitos anos atrás Mas ponto Não mas o 3 é legal você jogando Porque daí né É Vai dar bosta Carlos Laertes e Gabriel Ramon Muito obrigado querido Eu acho que não vai chegar aos pés da Thaís Igual com o Mr.X né Porque não é um dia É a capitanita da Thaís né O Mr.X é a capitanita da Thaís Ah pode falar O Gabs é o amor Não tem problema não Mas só não Vamos ficar com treta não Só por favor Vamos sim Gosto de treta Eu acho que melhor eles não falarem Gabs Porque sempre começa treta Treta da audiência Primeira coisa Vota secreto Ponto Acabou É verdade Concordo Realmente Não tem mais o que você falar Ah não Quero ver o Gabs Quero ver o Tem que malar Porque você é um zímbulo Na comunidade Caralho ele é zbt Que nem frango com a Anitta Foda-se Quero ver o Gabs jogar re2 Cara seria tão legal Se a Anitta tivesse trovado isso Ela ia ser atacada de qualquer forma Mas eu não tô nem aí Jogar o re2 é Re2 vai ser delícia Não falta muito não A Anitta foi atacada pelo que? Que eu não tô sabendo Que ela falou que o voto é secreto Ah e daí Engraçado Tipo o voto é secreto Aí vai aquelas pessoas do Facebook Começa a colocar tipo Pô coisa do Como é que fala é Gente acho que a volunt Não entra nesse assunto Eu sei Só tô falando que é engraçado Tipo o povo entrar no Coloca a foto Tipo Quantas horas de jogo pra zerar Esse daí eu acho que Eu acho que em duas horas Talvez ele zere TGE TGE Por aí Oi O que que é isso? É um pombo Eu sei É pra cagar nas pessoas? Eu perdi a porta Mano Eu acho que é Pega na tua cara Eu acho que sai velho Ah não Não agora Se não lembra qual porta aqui Você tá indo certo Tá indo certo Esse negócio de pombo Cagar na cara Não lembra a história Do moleque Que tava na escola O pombo cagou nele No meio do dia de aula Tinha prova de matemática Puta merda Não basta ter prova Tem que ser cagado pelo pombo Valeu aí Doutor Cortina Gabriel Bezerra Cara Gabriel Ramon aí Muito obrigado É eu diria então Que ele foi cagado Nessa prova Eu nunca vou esquecer Daquele dia Eu fiquei com muita dó Do cara Mas nossa Ele tirou 10 Foi? Ele tirou 10 Nessa prova Não Ele nem fez Porque ele foi bom Porque eu tava fedendo Eu não conseguia fazer a prova O que foi? Ah Cara Era a chance única De ele dar a maior cagada Na vida dele Aí no fim Ele não fez A prova dele foi mais fácil Depois você fez Uma prova mais isso Valeu Brando Gabriel E Brando Gabriel Valeu É gabriels Na verdade Pombo ajudou ele Os cachorros desse game É tão feio Acho que eu lembro E eles ficam querendo E eles ficam querendo Um osso ainda Eles ficam correndo Fazendo A pior parte São os olhos Deles Um zóio é muito feio Eu só tô lendo Farmaciópolis Ali Podia sentir um vômito Numa prana Cara Se eu faço isso Acho que eu vomito junto Vou sim Gabriel Logo menos Semana que vem Entre você mesmo E pega um remédio Contra Azia Aí Passou correndo Você tá Eu nunca entendi Essas cobras Eu acho tão desnecessário Essas cobras É nojenta Uma É nojenta Na mão Vamos lá.